bom dia amigos do canal carlos gomes nos carlos g né carlos gomes mudou para carlos g gente tô mostrando essa moeda porque eu tenho certeza que ninguém nunca viu essa moeda de um real gente né para começar tem a esfinge aí né no seu reverso no seu anverso né que se falava reverso agora é nós sabemos que é não é não é reverso é anverso tenha a esfinge né gente essa aqui ó a estrela em cima né com o cabelo da esfinge sair um pouquinho para fora e aqui né no seu reverso um real com uma bromélia tá vendo gente uma linda bromélia né é pode dizer que isso aqui foi uma moeda prova né gente ela não foi circulada pouquíssimas pessoas no país tem essa moeda como vocês podem ver aí ó de comunico mais alpaca né que ó a produção dela nada consta na produção não se sabe quanto foi produzido né mas alguém tem com certeza aqui e aqui tudo que quiser falar tudo que vocês quiserem saber sobre essa moeda a gente tá aqui pra vocês verem tá não fosse haver limites não foi circulada essa moeda ela foi feita foi né várias delas não sabemos quantas mas passou para pela pelas mãos de muitas pessoas né muitos devem ter jogado fora depois e aguardar em casa mas são pessoas mais importantes até essas pessoas tem lixo né gente jogar fora né ou vai dando para o amigo total que vai que vai indo e cabe cabe que vai que para nas nossas mãos mas se mais cedo ou mais tarde né gente então tá gente aí que você vê que linda moeda que lindo um real vocês nunca viram garanto ninguém nunca nem pegou nesse um real então gente vocês por acaso ver esse um real gente sinceramente é pela 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 pelas minhas pesquisas essa moeda deve valer mais ou menos cinco mil reais cinco mil reais e isso isso no mínimo eu eu acho que quem conseguir essa moeda de um será de chegar na sorte ou será né o que deus o que deus abençoe né eu acho que tá feito na vida tá gente então tá aí tudo tudo sobre essa mulher tá aqui é só para vocês verem tá ela foi produzida em 1997 aqui ó estão vendo gente em 1997 a data tá nela aqui né tudo sobre ela origem diversos é uma linda moeda de um real como vocês vão vendo aí essa linda bromelha aí gente fica 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 para vocês aí essa linda bromelha aí tá está aí essa linda bromelha tá então se vocês vocês não precisa procurar né gente não vai ficar não vai ficar procurando mas se vê se as guardem bem essa moeda que ela é totalmente diferente das outras né e que deus ajude a todos que encontrem e essa moeda aí porque é maravilhosa tá gente linda é linda 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 essa moeda obrigado um bom dia se inscreva no canal aí dá o dá o like aperta o sininho para que o youtube saiba que você gostou e o no próximo vídeo já vai já vai direto para você né você já vai ser comunicado tá gente que agora daqui para frente eu vou fazer a maior parte dos meus vídeos só de moedas que vocês não conhecem para que vocês fiquem conhecendo porque acho que conhece né gente eu já fiz aí todo mundo tá tá fazendo já virou coisa comum mas essas essas aí não essas aí são moedas especiais que pode te deixar bem de vida obrigado um ótimo dia e até o próximo vídeo